Não tem problema? Ok, já consegui ver alguns mais aqui. Parece que está tudo bem. Ótimo, ótimo. Ok. Geralmente nós temos algumas regras básicas para os nossos webinars. Alguns de vocês já devem conhecer de outras plataformas e todos os webinars que participaram. As nossas são muito simples. Durante a apresentação nós vamos bloquear a janela de chat. Não vai ser possível conversarmos, interagirmos enquanto eu faço a apresentação. Todas as suas questões, curiosidades, contribuições poderão ser depois discutidas no final da apresentação ou poderão também nos enviar por e-mail ou nas nossas plataformas no Facebook e no Telegram. E nós vamos gravar este webinar. Então também estará disponível, para quem não está conseguindo participar agora, estará disponível para apreciarem depois. Parece que todos conseguem ver e ouvir bem. Então eu vou pedir ao nosso moderador, o Roman, aí do outro lado. Agora estamos gravando. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso primeiro webinar em português do WebToken Profit. Eu sou o Nanyo Durão e vou falar desta excelente oportunidade para toda a comunidade que fala português. O WebToken Profit é uma comunidade com sua própria plataforma de comércio online e sua própria criptomoeda. Essencialmente, o nosso drone é a bárbara, é juntar num só cabo. O que é que vocês possam operar sob os mesmos instrumentos e regras? Certamente vocês já estão familiarizados. Já conhecem várias plataformas similares disponíveis na internet. O grande constrangimento que nós identificamos aqui é que elas são limitadas. Ou porque atuam isoladamente, têm legislações diferentes, dependentes dos países onde estão centralizadas, têm produtos e serviços diferentes, usam várias moedas, portanto a moeda do país onde estão baseadas, ou então a moeda mais usada no mundo. Algumas delas chegam mesmo a não ser seguras definitivamente. Então isso coloca em risco qualquer... Qualquer compra que a gente possa realizar na plataforma. O WebToken Profit é diferente. Aqui, nós criamos um ambiente único que tem sua própria criptomoeda, seu próprio sistema de pagamento, o WebCoinPay. Os membros da nossa comunidade são recrutados no modelo de marketing multinível. O que nós fazemos é, seguindo um princípio de descentralização e anonimato, portanto, muito difícil, ou oferecendo maior segurança aos nossos membros, nós usamos o nosso próprio sistema de blockchain. Temos moedas autossustentáveis, portanto a nossa emissão durante 10 anos é de 21 milhões de moedas, e aqui é possível, acima de tudo, investir e ganhar dinheiro. Nós fazemos um recrutamento de membros através do modelo de marketing multinível. Essencialmente, os parceiros são convidados a aderir à comunidade por um membro que já esteja na comunidade. E assim criamos aquela cadeia de membros e de relações que nos ajudam depois, no momento de investir e de ganharmos algum dinheiro nesta plataforma. Eu vou agora mostrar-lhes algumas das opções que temos para ganhar dinheiro no WebTokenProfit. Nós podemos ter aqui dois tipos de rendimentos numa fase ainda muito inicial, antes mesmo de começarmos a transacionar, a comprar ou vender produtos. É possível termos rendimento passivo e rendimento ativo. Nós vamos ter uma série de webinars depois, onde eu vou poder explicar detalhadamente o que mais existe na nossa plataforma. Mas nesta fase, gostava apenas de vos apresentar estes dois tipos de rendimento. Como é que eu posso ganhar dinheiro de uma forma passiva e como é que eu posso ganhar dinheiro de uma forma ativa, fazendo parte da comunidade do WebTokenProfit. Então, vamos começar com os rendimentos passivos. Num cenário de rendimento passivo, o membro só tem que investir algum dinheiro. Nós oferecemos 12 pacotes diferentes de investimento, com juros que podem ir de 0,6% a 1,14%. Algumas vezes até um pouco mais do que isso. Para facilitar a percepção e o controle de rendimento, todos os nossos cálculos de pagamentos são feitos em dólares, dólares norte-americanos, neste caso. E os depósitos podem ir em períodos que vão de 255 dias a 350 dias. Portanto, cada dia deste período que o membro escolhe para fazer o seu depósito, ele já tem um juro que vai de 0,6% a 1,14%. E ele pode, a qualquer altura que desejar, retirar os seus juros, retirar aquilo que são os seus rendimentos. A plataforma funciona apenas 4 horas por dia e, por isso, eu posso ou deixar e acumular os meus rendimentos, ou diariamente retirando aquilo que eu vou ganhar. Posso também reinvestir esses rendimentos ou simplesmente levantar o dinheiro. E como é que isto funciona num cenário ativo? No cenário de renda ativa, cada membro recebe um bônus pelo total depositado. Eu recebo, não só por aquilo que eu depositei individualmente, mas também por aquilo que todos os membros que eu convidei depositam. Aqui, os meus bônus podem ir até 17% em média. Conseguimos ir até um pouco mais do que isso. Vejam só neste slide alguns exemplos de como é que funciona nos diversos pacotes que oferecemos para a renda passiva. E logo a seguir, como é que isto vai funcionar para casos de renda ativa. ...a depositar. ...a depositar. Por exemplo, eu consigo convidar dois membros, eles vão depositar, assim por consideração, 100 dólares cada um, por cada lucro, por cada juro que eles estiverem a fazer sobre este valor depositado, cada um deles eu ganho a 7% do que lá estiver. E eu posso aumentar as minhas referências tanto quanto eu quiser. Existe também a opção em que eu consigo construir uma cadeia de membros. Por cada grupo, daquilo que nós chamamos de equipa menor, por cada equipa menor que eu tiver, eu vou ganhar 15% do volume de vendas desta equipa. Uma equipa menor vai ser constituída por um pequeno grupo de pessoas que eu convidei e que foram convidando outros parceiros, mas que ainda não temos um volume de investimento muito grande. Neste próximo slide eu mostro como é que acontece e qual é a diferença entre uma equipa menor e uma equipa maior. Como podem ver, a equipa menor investiu aqui 8 mil dólares e se por suposição eu for a ganhar 10% destes 8 mil dólares, então eu tenho 800 dólares só pelo volume de negócio que eles estão a transacionar. Na equipa maior, em que eu tenho um pouco mais de referências, eles investem 11 mil e 500 dólares e eu consigo ganhar até 30% daquilo que eles tiverem colocado lá, portanto cerca de 3 mil e 500 será retirado. Portanto, esta é a maneira como vai funcionar os rendimentos passivos e os rendimentos ativos aqui no EptoCamp Profit. Nós vamos ter a oportunidade de discutir muito mais cenários de rendimento na plataforma, mas eu gostava que para já refletíssemos e pudéssemos ver como é que, sem termos de fazer grandes esforços, podemos ganhar estes valores. Muito obrigado pela vossa participação. Por favor, enviem-nos as vossas questões, os vossos comentários por e-mail ou nas nossas plataformas. Nós estamos no Facebook com o EptoCamp Profit PT ou português e estamos também no Telegram com um grupo e um chat. Obrigado. E agora, vamos parar de gravar, Roman.